Música 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 Vamos a filmarlos para que Oye, que vean eso que le dan recio aquí Ojalá viendo puede haber un niño Música 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 Por aqui, por aqui Todos esses os deviam de multar Como eu vou acreditar que andem como diablos Eles não devem masticar, filha Não devem masticar, filha Não devem ser Eu acabei de sair daqui Não devem vir aqui Por aqui, onde vinha? Não, não 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 é que não é, ah? Não Estava longa a rua Por sentido contrario A CIDADE NO BRASIL O que está aí? Não, aqui não é esse caminho. Oh, o que você tem? Eu tenho enviado com o Estado. Eu tenho enviado com o Eduardo aqui, ou o que? Eu tenho enviado com o Eduardo aqui? Aqui não é esse caminho, pãe. Você tem esse caminho aqui, irmã? Não! Então, o caminho será, irmã? É o caminho da cunha. A Jumpla, filha? Sim, ve? Que era o outro caminho? Qual o outro, filha? O outro. Viste as colinas, filha? Viste as colinas? Viste as colinas? Não. Não. Não, não, não. Há outra colina! Muita colina! Que Bryce dizer queinal de cavina purchase Conflamento A guilar vai ser aquela. Estou pavimentada, ah? A hidalgo. De cima far willream E baixar por isa, Vamos até abaixo e agarro a principal para cima. Vamos lá. O primeiro vai terminar.